Hugo, estás bem? Qual é a cena? Nunca mais precisas ter nenhum vídeo no Youtube e a malda está à tua espera. Opa, mas eu ando a fazer muitas cenas e depois chego a casa e estou cansado. Isso não é desculpa nenhuma Hugo. Se tu disseste que era para começar a fazer vídeos, então deixe de fazer vídeos Hugo. Ok mano, desculpa, é só mais um bocado, estás a perceber? Eu às vezes quase consigo fazer vídeos, estás a ver? Mas eu preciso se calhar de me focar um bocado mais a estudar. É que está quase agora o meu curso, já? Mano, não estou a ver, quer dizer, não tens tempo para tudo, estás a dizer estúpido. Pá, eu não diria que é estúpido, eu se calhar diria que até faz algum sentido. Portanto, eu preciso que tu compreendas. Ok Hugo, pronto, se calhar eu até consigo compreender um bocado. É estressante estar a estagiar, trabalhar, tecnicamente, 8 horas por dia. Tu tens problemas no coxis e portanto não podes estar constantemente sentado. E depois chegas a casa e não vais estar sentado. Mas também não vais estar depois porque estás cansado de estar sentado. O que não faz sentido, mas aparentemente é assim que acontece. Portanto, eu entendo, já. Eu não sei como é que tu sabes que eu tenho problemas no coxis, porque eu nunca disse isso a ninguém. Mas obrigado por perceberes o meu problema. E a verdade é que eu fico cansado de estar sentado muito tempo e dói-me. E depois eu não quero estar de pé também porque custa-me. E é basicamente isso. Mas isso não é uma boa desculpa porque eu tenho a mesa em elevatória. E se comprei, custou muito dinheiro e portanto eu tenho de utilizá-la. E há algo, mas não te preocupes com isso. Eu já nem sei o que é que ainda estou a gravar, porque ainda estamos a fazer este vídeo. Mas de qualquer forma, mano, já sabes que é para me voltar em breve, certo? Oh Hugo. Sabes bem que sim Hugo. Sabes bem que eu vou voltar em breve. Muito obrigado por teres vindo falar aqui comigo, fazer esta entrevista. e te dizes o cabelo bonito. Estás a deixar-lo coxer? E há... Como é que... Tu também dizes o cabelo boias giro? O que é que se passou? E há... ым...